A visita foi feita durante o último sábado e segundo o vereador, doutor Luiz Fernando, que é médico, a situação preocupa. Nós tivemos na UPA o papel da gente de fiscalizar, né, para ver os defeitos e dar algumas orientações, né, que eu, doutor Renato, somos médicos e a Vanderlei fazemos parte dessa comissão de saúde da Câmara. Nós vimos que a UPA é uma unidade que ela tem todo o padrão de uma unidade particular. Falta algumas coisas de logística, por exemplo, hoje, como vocês viram, estava faltando um médico. Aí restringe o atendimento, só fica casos graves, aí a população vai toda para o Raul Sertã e sobrecarregando o Raul Sertã. Vimos problemas de quê? De manutenção, por exemplo, em algumas salas o ar-condicionado não funciona. E por ser uma unidade totalmente fechada, fica uma coisa até perigosa, porque fica aquele calor danado, até para o outro médico, a pediatra estava atendendo lá com alguma dificuldade por causa do calor. O problema maior mesmo, que eu acho, é a logística da saúde. A saúde, com a intenção dessas nossas visitas, é fiscalização e orientação ao secretário de saúde. Todo mundo quer o melhor de Nova Friburgo. Então, o problema maior, que no meu modo de ver, é organização. Muita gente sem dar grandes soluções. Por exemplo, na UPA faltou um médico, tinha que imediatamente chamar um médico extra e não deixar faltar. E tem esses médicos aqui em Nova Friburgo? Ah, se você fizer o contato, se você tiver um trabalho, você consegue. O problema também é que o choque da saúde valorizou um tipo de médico só, que foi o da urgência. E os outros do ambulatório, que é a prioridade na cidade, não foram valorizados. Então, a gente está com um déficit. Mas se a gente for buscar melhorar esse profissional, melhorar até os outros profissionais também, enfermeiros, que dão a estrutura básica para a saúde, eles vão ter mais estímulo e vários médicos que hoje atendem na rede particular voltarão para o SUS. Porque o problema não é falta de médico, é a organização e melhor distribuição do dinheiro, valorizando todos os profissionais. E na sua opinião, então, tem solução para esse problema de conselheiro Paulino? Tem. O problema não é só de conselheiro, né? O problema está sendo na cidade toda. Porque o descaso de alguns anos também, com a atenção básica, foi degradando a saúde. E essa política de saúde de hospital, de emergência, é uma política falida, né? Inverte a pirâmide do SUS e faz com que a pessoa tenha muito mais dificuldade. O certo era você atender menos pessoas no Raul Sertã, bem menos pessoas, e as pessoas ficarem nos ambulatórios para pegar seu remédio, pegar seu encaminhamento, fazer seus exames. É isso que a gente não está tendo adequadamente na nossa cidade.